Fala galera, beleza? Seguinte, hoje é dia de em busca do segundo épico dessa semana Já tirei o lateral barra zagueiro do Arsenal Hoje é dia de gado Vem comigo, vamos tentar pegar o jogador do Barcelona O segundo jogador que eu mais tenho interesse nessa semana Vem comigo Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior De forma segura, rápida e prática Com pagamento via depósito, boleto, pix, cartão de crédito via picp Mercado Pago Clique em apenas no link que estará disponível na descrição Todos os grupos terão as mesmas contas postadas Por favor, não entre em mais de um E se você quiser também acompanhar meu catálogo Também vai estar disponível na descrição É só clicar no link para negociar diretamente comigo Plano de jogo e essa é minha equipe Já peguei o lateral do Arsenal Já joguei algumas partidas E cara, muito bom por sinal Pega também de zagueiro Olha só Legal, hein? Por sinal, é um jogador muito bom Mano, legal Consegui com 400 moedas em futebol Baratinho, filho Só que hoje vamos pegar alguém para MLG Mesmo que se não for jogar de titular Vai ficar na reserva para entrar no segundo tempo Sem sombra de dúvida E o cara é Gavi Sim, jogador do Barcelona Então, vamos aqui, ó Em contratações Vamos entrar aqui E ele é o primeiro pack Ele está posicionado de MLE Vamos dar uma olhada 1,73, 18 anos Jogador de infiltração Você está ligado como eu gosto desse estilo de jogo Mano, jogador de infiltração é muito bom Tem um passe a zero, passe alto Se você colocar ele como MLG Mano, vai ficar com uma estatística bem interessante Velocidade e aceleração Como ele é um cara bem novo Então, tem uma velocidade e aceleração legal E aqui está as habilidades dele Passe de primeira Passe chute de primeira Passe em profundidade Cruzamento preciso Curva para fora Mano, curva para fora Jogador de 18 anos Curva para fora É raridade isso acontecer, né Então, temos Mil moedas em futebol No caso, 10 tentativas Mano, 10 tentativas Em uma box De 50 jogadores A gente tem uma chance Então, vamos iniciar Primeira tentativa Contratar A gente tem 10 tentativas Se a gente pegar Logo de início O Gavi A gente vai para outra box Tranquilo? A gente vai rodar As mil moedas em futebol Já temos aí Um jogador 3 estrelas Mas que delícia, cara Beleza Temos aqui Um jogador bem ruim Segunda tentativa Agora Nada Mano Eu já tive sorte Pela manhã Porque Tipo No último pack open A gente tirou Com 400 moedas Então Mano, legal Vamos aqui Vamos Avançar Beleza Vou lá embaixo Nessa box A box Não é tão grande Então Show de bola Vai lá Vai lá Voltar Agora você Contrata Trazendo as moedas Em futebol Nada Beleza Beleza Aí a gente Já está Cara Já tem chance Já tem Sete tentativas Beleza Tudo certo Vamos aqui Contratar Mais Uma Vejinha Nada Mano O spoiler Do campo É sempre Aquele negócio Bele Você viu A luzinha Que não apagou Já é Jogador E de 3 estrelas Camisa 17 Jogador Do Real Madrid Na verdade Quem é essa fera Ascensio Não Lucas Vars Apertar Em próximo Ainda tem Uns 600 moedas E futebol Lá em cima Apertar aqui No Gavi Apertar aqui No zagueiro Quando a gente Quer MLG Ponta Oh Lateral MLG Não MLE Nada Jogador Ruim Então Vamos avançar Jogador 3 estrelas Não é destaque Óbvio Não é destaque Vamos continuar Contratando Sexta tentativa Nada Opa É isso Jogador Do Barcelona Quem é esse Zagueiro Garcia Quinte Umas Quatro Tentativas Mano Daqui Daqui Tem três tentativas A esperança Ainda não morreu A esperança É a última Que morre Liga Mano A gente só tirou Jogador 3 estrelas Só Horroroso Só Jogador Horroroso Vem aqui Show Opa Vai lá embaixo Vai lá em cima Vai lá embaixo Contratar 100 Nada Nada Ainda não Veio Nada Beleza Vamos apertar Aqui em próxima Camisa número 9 Centravante Horrível Centravante Horroso Vai lá Mais uma tentativa As duas Últimas Deu aquela Opa Eu falei Caralho Que pegadinha Mano Que pegadinha Filho Ai ai Fica ligado Nisso Fica ligado Nisso Caramba Filho Meu amigo Que pegadinha Cara Veio o destaque Ah Beleza Mano Que pegadinha Cara Beleza Da tem ainda A última tentativa Caramba Filho Agora que eu percebi Isso Mesmo se a luz Do estádio Apagar Não quer dizer nada Pode ser um destaque Eu quero Ah Filho Que zoada Filho Que zoeiro Tá aí Nada Mano Caraca Velho Agora eu fiquei Até pá Comigo mesmo Meu Amigo Três Estrelas Mudei dez Vezes E nada Mas ainda vou Atrás desse cara Vou tentar Tirar ele Vai ser hoje Pode até não ser Hoje Pode até não ser Amanhã Mas ele vai Chegar É isso Caramba Agora eu fiquei Nossa Fiquei até triste Foi de 100 a 0 Ao mesmo tempo Mas é Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Uma hora O Gab chega A gente ainda vai tentar Algumas vezes Beleza É isso Espero que você tenha gostado A gente se vê Em um próximo vídeo Tamo junto Valeu Fui E não esquece Fala aí Qual o app que você tirou Essa semana Tamo junto